...fazer um passeato, carros e motos. Isso que acaba atrapalhando o nosso percurso, porque acaba atingindo os moradores e outras pessoas também, não só nós. O que acontece? A gente quer que essas pessoas nos ajudem a não ficar em cima, porque senão a gente acaba perdendo a nossa energia, a nossa alegria aqui, porque o município do Porto Velho pode tirar a licença do nosso alvará, eles têm todo esse direito, por conta da paderna. Então, para a gente evitar tudo isso, porque isso a gente ganha o nosso ganha-pão, a gente traz mantimento da nossa energia através desse trabalho. E alegria. E alegria para todo mundo, principalmente. Então, eu vou pedir de vocês, uniramente, felicitamente, para vocês colaborarem com a gente durante nossos passeios, não tiveram um episódio, que vocês vão lá, esperem na fila, vão por fila, e fiquem aguardando para a alegria começar. A alegria, a gente só passa a alegria. Até que o Leão de Deus... Esse é um grande presente, talvez.